Oi gente, tudo bem? Eu queria registrar esse acontecimento porque eu não tinha visto ainda. É assim, essa flor é da Valkyriana. Normalmente é uma catiléia, como essa aqui, que também já está no final da floração e eu não poderia deixar de registrar. As folhas e bulbos são iguais, folhas e bulbos iguais e a flor saiu de Valkyriana. Essa Valkyriana normalmente, ela sai assim, do bulbo, ali, onde tem esse toquinho, está vendo? Sai nessa folha aí. Essa aqui é normal, sai essa flor nessa aqui, que normalmente é maio e junho, certo? Essa nessa. Só que essa daqui saiu com a haste como a catiléia, porque a catiléia, sim, sai com essa arte floral. A Valkyriana, não. A Valkyriana sai só dessa folha aqui, ó. Só dessa folha aqui, ó. Essa flor. Então, eu achei super interessante. Queria registrar, é um vídeo curto, né? Mas eu queria registrar, porque ainda não tinha visto e achei bonito o cruzamento, né? Com certeza foi um cruzamento, né? Porque a Valkyriana, ela não é costume. Ela sai essa haste, ela sai direto da folha, né? E bulbo. Não de haste, que sai da haste. É essa. É essa catiléia aqui, ó. Todas duas é uma catiléia. Essa aqui é a mistura da catiléia da Valkyriana, né? Saiu as folhas, bulbos, tudo igual. Só a flor que saiu da Valkyriana. Não sendo época, porque essa época dessa aqui é maio, junho, né? Agora, essa aqui, ó, que já tá terminando a flor. Achei, assim, que eu tinha que mostrar pra vocês, porque eu não tinha visto ainda. Achei super interessante esse cruzamento, que com certeza foi um cruzamento, né? Achei bonito, muito bonito. E feliz, porque eu fico esperando essa Valkyriana só mais junho. Agora, já abriram três. Acabou de abrir três. Vem? Que seria uma catiléia. Saiu Valkyriana, né? Que foi um cruzamento, conforme eu falei, com certeza, né? Achei super interessante. Eu queria mostrar pra vocês. Acho que vocês também iam gostar de saber, né? Eu não tinha visto. Os bulbos são iguais, idênticos, folhas iguais, né? Só que essa, o que não é normal, é essa Valkyriana nessa época. Não é a época dela. A época dela no meio do ano. Gente, nós estamos no começo do ano. Achei super interessante. né? Então, vale a pena o cruzamento aí, né? Porque eu achei assim, eu não tinha visto ainda. Eu achei muito legal mesmo, né? Até parabenizar aí os laboratórios, porque é um trabalho muito legal mesmo. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? É um vídeo curto mesmo, só pra registrar. Eu gostar. Eu gostei muito de ver, né? Super interessante. É, todas as duas catiléias, mas seria uma flor como essa, né? E no lugar de sair uma como essa, que eu tava esperando, saiu Valkyriana. Achei muito interessante. Muito legal mesmo. Então, é isso, gente. Quem gostou, compartilha, se inscreva no canal. Obrigada. Fique com Deus, tá? Tchau. Tchau.